Música Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Duduzera SC CD D4 Hr Música D4 Música Música Ritmo dos Mega, o canal de Megafunk mais atualizado do Youtube Minha noite ela sai, e de quebra, o GPS tá endereço da favela Santadinha de mar, não presta, atravessa a divisa pra dar a xereca Então brota cateca, brota cateca Então brota cateca, brota cateca Ritmo dos Mega. Inscreva-se e deixe o like.